Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Municipal Cruz Almece, a sigla Fã Cruz, categoria Banda Marcial Acesso, município Cruz das Almas, fundada em 1º de maio de 2010, presidente, Leonardo Conceição, vice-presidente, Alex Hernandes, regente, Ramon Diego Mofi Leal, instrutor de percussão, Leide Sonsantos, coreógrafo, Silvaneia Almeida, Mó, Adriano Silva, Baliza, Daniela Santana, Baliza do Caio Rios, dirigentes, 11 Santana, Gilvão Dias, Elon Silva, Marque, Conceição, Rosimere Santos e Suzana Rocha, repertório variado, o histórico da Fã Cruz, obtendo diversos títulos durante seus 9 anos, a reflexão entre as graças que devemos a bondade a Deus, uma das maiores é a música, a música é tal como recebemos, numa alma pura, qualquer música súcida sentimento de pureza. Fã Cruz, uma nova era, um novo som, e julgamento! Fã Cruz, uma nova era, um novo som, e julgamento! Aib Ivan Juárez, pair gucken aqui de três horas depois da Fã Cruz, Troca optimal leia de TEDx – Aib Ivan Juárez, Bofi Leal observou uma nova era, um terceiro vença, 4 meses, 11 Horras. Um dos valores de CEO model grupo de TEDx – Abertura 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau